Eu tô no início desse vídeo só pra avisar que o áudio pode ter ficado um pouco baixo, mas o vídeo ficou muito bom. Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Fala galera, galera, atenção no vídeo e nesse vídeo estamos no Roblox Island e agora está iniciando uma nova série aqui no canal de Roblox Island. E essa série aqui vai ser focada em ajudar muitas pessoas que não sabem jogar muito bem o jogo e que não conhecem o jogo. E nessa série eu vou estar trazendo várias dicas aqui pra vocês. Então essa série aqui vai ter várias dicas e é muito importante você assistir até o final porque senão você perde alguma dica que eu vou ensinar. Uma coisa que é muito importante é que já que você tá iniciando é você sempre expandir aqui a sua plantação e tá replantando pra poder tá nascendo mais trigo. E pra que que esse trigo serve? Você vai tá indo no futuro lá no lobby, que é lá no hub, onde você vai ter alguns NPCs lá que você pode tá conversando e trocando item com eles. Outra coisa que é muito importante é você pegar bastante madeira, né? E uma coisa que eu vejo que muita gente faz quando tá iniciando é tá coletando essa terra ou a pedra que tem aqui na nossa ilha. Mas eu não tô... eu não vou recomendar isso porque não é uma das melhores coisas a se fazer, ó. Tô só passando aqui pra vocês aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra você não perder os próximos vídeos dessa série aqui e de muitos outros vídeos que eu vou trazer aqui pro canal. Então você tem que se tornar inscrito pra não perder nenhum vídeo desse, hein? E confira um monte de vídeo que eu tenho aqui sobre Roblox Island. Eu tenho certeza que algum vai interessar você. Fique com o vídeo. Craftei aqui uma picareta que é muito bom. E depois que você tiver pegado aqui essas madeiras, você vai já tá craftando aqui uma picareta. Porque aqui em cima já tem um tutorialzinho pra você tá seguindo que são coisas pra você pegar. Ele tá pedindo pra pegar uma grama. O próprio jogo indica que você faça esse caminho aqui de grama. Mas eu não tô recomendando você fazer isso porque vai deixar sua ilha feia. Então não recomendo nem um pouco. E você vai fazendo aqui o caminho com as madeiras. Nessa outra ilha aqui mais pequena você consegue pegar mais madeira, mais uma sapling e ferro. Uma outra coisa que você tem que fazer também é replantar as árvores. Tem que replantar as árvores porque senão você não vai ter nenhuma fonte de madeira. Não vai ter como conseguir madeira. Então replante as árvores. No futuro eu vou tá dando uma dica de como fazer uma farm pra tá conseguindo pegar mais madeira. E aproveitando, deixa aí o seu comentário de algum vídeo que você quer que eu traga. Ensinando a fazer alguma coisa que você não saiba. Então comenta aqui embaixo um vídeo que você quer que eu traga aqui pro canal. Ensinando alguma coisa que eu vou trazer nessa série aqui. É só comentar aí que eu posso tá fazendo. Lembrando que eu já tenho uma lista dos comentários que já me deram dicas, tá? Dos outros vídeos. Aqui as madeiras pra gente tá terminando a nossa ponte aqui. E já tá chegando aqui na ia, onde tem uma vaca. Chegamos aqui na ia da vaca. Você alimentando ela, você consegue XP. Ao longo do tempo que você vai conseguindo XP. Quando você chegar no nível 8, você vai conseguir montar na vaca. E você vai conseguir andar pra todo lugar com a vaca, tá? Bom, vamos terminar aqui o tutorial aqui em cima. Que é quebrando uma terra. Vamos quebrar essa terra aqui, ó. Quebrando uma bancada de trabalho básica. Ok, a gente vai tá precisando de madeira e ferro. Pra tá pegando... A gente já pegou o ferro aqui. Mas ainda nesse vídeo eu vou ensinar pra você onde é que pega o ferro, pedra e tudo mais. Onde é que fica a mina. E uma coisa aqui, ó. Pra você tá conseguindo liberar alguns crafting. Você vai tá precisando fazer aquilo. Tipo, eu quebrando várias árvores. Eu já consegui liberar o machado. Então eu posso tá craftando o machado. E o machado que eu tá craftando. Eu preciso da bancada de trabalho básica. Vamos lá pro Nether. Todo mundo que joga Minecraft pensa que a gente vai pro Nether. Mas a gente não vai pro Nether. A gente vai pro Hub. Aqui tem uma vila onde você pode tá fazendo trocas. Vendendo itens. E aqui é onde é que você vai conseguir o seu dinheiro. Vamos lá. Você vai vir aqui, ó. Nesse cara vai tá conversando com ele. E vai tá apertando nesse botão ao aqui. Pra vender tudo de uma vez. Você vai tá vendendo aqui as coisas que você pegou. Já pra conseguir dinheiro, ó. Eu convidia 205 moedas. Já aqui de primeira eu já vou comprar... Um... Brocos. Só porque eu tenho tickets. Na minha ira. Porque tem negócio de pedra lá. E eu não gosto. Então vou comprar aqui. Algumas. Não recomendo você fazer isso. Só porque... Só pela estética eu vou fazer isso. Vou tá comprando aqui também semestre. Bom. Aí, ó. Você vai tá já, ó. Coletando aqui, ó. O trigo que já vai ter cor. Que já vai tá pronto. Você vai tá colendo. E vai já tá plantando aqui de novo. Pra você conseguir trigo. Pra vender. E conseguir mais dinheiro. E já vamos tá craftando aqui, ó. A bancada de trabalho básica. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. E eu, de burrice, fiz duas aqui. Pra colocar uma no chão e eu tô ficando no inventário. Mas não faz isso, tá? Não preciso fazer isso. Bom, aqui já libera muito creme. Lembrando que alguns estão bloqueados. Porque você precisa subir de nível. Tipo, a picareta de pedra. Ela não tá liberada. Porque eu ainda preciso pegar pedra. Bom, e agora a gente vai tá indo lá pra mina. Pra gente conseguir pegar pedra. Pra tá craftando o machado. Porque com esse machado de pedra, a gente vai conseguir quebrar as árvores mais rápido. Ok, ó. Pra ele, eu preciso de 10 madeiras e 20 pedras. Só antes de eu ir, deixa eu preencher aqui. Porque senão, eu vou acabar me esquecendo. Não vou preenchendo esse episódio aqui. Vai ficar faltando, mas eu preencho no próximo episódio. E pra você tá indo pra essa mina, você precisa tá vindo aqui no hub, tá? Eu vou tá ensinando cada coisa de cada vez, tá? Já que você é iniciante, você não precisa saber de certas coisas. Tipo, tem umas vias ali de slime pra matar. Mas você não precisa saber de agora, tá? Bom, você vai tá seguindo esse caminho reto. Tô olhando aqui pra baixo aqui, né? Pra dar lag, né? E eu consegui correr mais rápido. Você vai tá vindo pra cá, ó. E aqui, ó. Tá cheio de minério. Tem carvão, ferro e pedra. É bom que você só pegue a pedra por enquanto. Depois que você vai precisar pegar o ferro, carvão e etc, tá? Então eu recomendo você só pegar a pedra. E se você tiver no celular, ó. Você vai tá aqui pressionar assim com o dedo aonde você quer quebrar. Se você tiver no computador, você coloca o mouse assim em cima e clica. Não precisa ficar clicando várias vezes, tá? Só clicar uma vez, esperar o quebrar e clica de novo. Depois que você tiver feito isso, vou dar uma dica, ó. Você vem aqui, ó. Tá aqui, ó. E vem e visite, tá? E vamos tá craftando agora o machado. Craftei. Tá aqui o nosso machado super bolado, tipo pedra. Tô só passando aqui pra avisar que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra você não perder os próximos vídeos dessa série aqui e de muitos outros vídeos que eu vou trazer aqui pro canal. Então você tem que se tornar inscrito pra não perder nenhum vídeo desse, hein? E confira o monte de vídeo que eu tenho aqui sobre Roblox Island. Eu tenho certeza que algum vai interessar você. Fique com o vídeo. Vamos lá. Caraca, ele quebra super rápido. O machado, ele corta muito rápido. Se inscreve aqui no canal pra mais vídeos como esse e não perder nenhum vídeo novo do Roblox Island. Aqui tá a playlist da nossa série e tem outro vídeo muito legal pra você assistir. E bom, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, já deixa o like aqui. E fui!